Sem ele, não sei o que dizer, dá um pouco o que fazer, sem ele, viver no temporal, a Esclarecer e final, sem ele, sem ele, é viver um falso amor, pergunto, mas se for, É bebida sem sabor, sem ele, não sei o que dizer, é viver um falso amor, pergunto, mas se for, É cantar, não sei o que dizer, é cantar, não sei o que dizer, é cantar, não sei o que dizer, Com ele é o meu caminho, tem sentido, como não tenho, mas filho, quem mais for, Com ele eu nunca mais sei o véu, com ele tudo tem sabor de mel, com ele eu posso te transformar muito, Aleluia! Com ele um dia eu vou curar o céu, você pode levantar sua mão e adorar ele, você pode levantar sua mão e adorar ele, Aleluia! Aleluia! Com as mãos de cor é garantida Com a mão de Jesus Com Ele eu vivo Verdadeiro Com Ele Minha vida Deste amor Com Ele O meu caminho Dei sentido O mundo Tem mais brilho Tem mais Com ele O meu caminho Aparecei o réu Ele te defende na presença Do teu adversário Ele te defende, meu amado Com a mão de Jesus Seja o outro se for Com Ele O povo se transforme Muito Com Ele Com Ele Onde eu vou Morar no céu Com Ele Onde eu vou Morar no céu Aleluia Dois amados A palavra Nosso Senhor Jesus Cristo Lá em Reis Nos fala Só uma viúva Que tinha perdido Seu marido Que estava Individada Nos conta a história De uma família Que estava passando Por dificuldades Mas Deus Mas Deus Ele enviou O recurso Para aquela família Deus Ele enviou O recurso E mudou Aquele quadro Nessa noite Deus enviou O recurso Para a tua vida E muda Essa situação Aleluia Seja o que você estiver Passando Ele vai entrar Na providência Ele vai Multiplicar O que eu serei Não vai agradecer O Seja o nome do Senhor Que você abra o teu coração Nessa noite E sinta a presença Do Espírito Santo Sobre a tua vida Mais um mês Você pode Mais um mês Você pode Mais um mês Você pode Aleluia Faltava pão Só tinha um pouco De azeite E uma rutinha No canto Da casa Mas faltava pão E quem olhava Nos pulcão Não encontrava Aleia Em fogo Nem brasa Viúva Sem nada Viúva Sem nada O coro Se falava Falta Amigos Apenas Alguns inimigos E a buscou A dor Se aproximavam Eles assim Falavam E eles Levaram Seus filhos Pra serem Escravos E ela Chorava Viúva Sem nada Viúva Sem nada O povo Assim falava Vai Vai Deus Deus Ouviu Ela Chorava Então Se for Deu E Mesmo que Ela se Lembrasse Do Profeita Seu Então Se Um Lá Vem Mostrar Que Ele Seu Vai Diz o Profeita Sim Deus Já falou Pra mim Que vai te Abençoar Que vai Contar História Porta Te Grata Traga Mais As Ílias Do Que O Azeite Vai Multiplicar Até Teus Pornar Agora 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 Seu 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 Se você não vai Levantar só uma noite linda Porque o grande Senhor chega pra você A casa que volta Agora vai sobrar E uma cristã Agora vai andar Hoje não tinha nada Hoje vai ser tudo Aquele que comprava Agora não tem pra cá O fundo é o que é a vida Agora está queimando O céu em um vazio Quem te viu sofrer Agora não descobriu Eu te abenço Mãe Agora são as suas verdades Que não chegou Amor é o que é a sua glória Toda A fortuna não aparecia Tava contando a rave Se não cresce essa Que é a chuva Receba o meu pai Essa noite Tava com o meu pai Senhor Mas Deus ouviu Ela morando E não se fordou E mesmo que ela se lembrasse Do próprio é mais seu Aleluia Então se viu E vale o mundo Vem você A vencer Vai E se o profeta Deus já falou aqui Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Cada vez assim O que você Já mudou e ficou Até pelo amor Aleluia 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 A casa que voltava Agora vai somar Viu aqui chorar Agora vai cantar Hoje não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que voltava Agora veio pra casa O fogo tem aqui E agora está acabando O céu E o vazio Está transformando Quem te viu Sofrer Agora está bem O gosto Te abençoar Amor Aleluia É glória Que agora Deus tem mais Que agora Deus tem mais Que agora Chegou O meu lar Aleluia Eu agradeço O meu Deus Aleluia 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 Aleluia